Tirou? Que é tudo para mim Olho pra dentro Da minha casa e ainda vejo A mulher com o mesmo desejo Que ela criou por mim Vejo os meus filhos Brincando sorridentes E o meu velho pai contente Brincando com seus netinhos Me sinto feliz Pois tudo que eu mais quis Vive sempre junto a mim E os meus amigos Quando é fim de semana Forma aquela caravana Vem cantar junto comigo Lindas canções Que me lembra do que passou Daquele velho amor Que na lembrança ficou E quando eu estou ouvindo aquela canção Sorri o meu coração Pois muito contento estou Por eu estar rodeado de amigos Eu abro a boca e digo Obrigado meu Senhor Por tudo isto Que você tem me doado Mas eu lhe peço dobrado Suas bênçãos Meu Senhor Por tudo isto Que você tem me doado Mas eu lhe peço dobrado Suas bênçãos Meu Senhor